E nós vamos para a segunda sessão, com um filósofo, um matemático e um outro economista. Essa é a zona da casa que dá um pouco essa dimensão, essa universalidade do diálogo e o IACH tentando trabalhar. Então, eu vou convocar o Zé Raimundo para falar de Bachar de Assis, o Zé Raimundo Maia Neto, Bachar de Assis, o quadro do Ponto do Amor do Vidor e o Ricardo Takahashi, matemático, lá do Sess, estrutura do conhecimento tecnológico do tipo científico. A gente acabou de ver um diálogo sobre genética, biologia, história, em relação a essa questão da história. Nós já estamos programando para o dia 20 de novembro, um coloquio sobre a arte da memória e a memória do futuro. A primeira parte será sobre a memória enquanto retenção do discurso. Esse curso é uma memória como invenção do discurso. O curso será pela manhã e, à tarde, trabalhar com a ideia de a memória do futuro, ou seja, a memória dos chips, próteses eletrônicas, e terminando com a Universidade do Futuro, a partir de uma companhia sobre o Instituto do Céculo XXI, da Universidade de Oxford. Isso está previsto no dia 20 de novembro. E também, como decorrência até dessas pesquisas em curso, que a gente acabou de assistir, no ano que vem nós estamos montando os encontros transseminários de arte, uma vez por mês, sobre o tema da Amazônia. E em agosto do ano que vem a gente vai ter um seminário sobre bioética e antropologia, apenas algumas coisas relacionadas ao assunto que a gente acabou de ouvir. Então, só para anunciar, eu agradeço o Zé Ramundo, agradeço o Itacahashi, agradeço o Hugo. Passo, então, para essa nossa segunda etapa, que será sucedida pela apresentação do livro Arte Computacional, meu livro expandido, do Chico Marim, pelo lançamento do livro. Arte Computacional, pelo segundo Poptel Avançado Transseminário e Atos, que como sempre faz, abre já em agosto, setembro, esse ano, em outubro, ano que vem, será em setembro, provavelmente, em suportar as peças de final de ano. Então, a gente já abre uma vez assim. E é o maior lançamento do livro, da apresentação do Chico, já vai estar rodando o segundo Poptel Avançado, bem avançado. Bom, então, agradeço o convite, essa oportunidade de ser professor residente no IAD. E, um pouco como a Regina fez, eu pedi a autorização que me foi concedida ao professor Carlos Brandão de não apresentar exatamente o trabalho que eu estou realizando no momento no IAD, que é sobre os céticos do século XVII, franceses, e, ao invés disso, apresentar sobre um cético brasileiro do século XIX, o Machado de Assis, por duas razões. Primeiro, porque ele é um pouco nosso patrimônio aqui, e, por isso, talvez tivesse mais interesse, mais amplo, e, por achar importante também o IAD, no quadro do IAD, celebrar, incorporar, de alguma forma, Machado de Assis, pela importância dele nesse centenário da sua morte. E é um pensador, escritor, que, se não for exatamente um transdisciplinar, certamente é relevante dentro da transdisciplinaridade. E o que eu vou mostrar é a minha proposta, justamente combina um pouco o urbanismo, a presença do urbanismo e a reflexão sobre o urbanismo em Machado de Assis, do Rio de Janeiro, do século XIX, a literatura, a construção literária, a sociologia, a sociologia da vida urbana, e a filosofia, que é a minha área específica, que é onde eu pretendo chegar. Então, Machado de Assis em Quatro Encontros na Rua do Ouvidor. Eu começo com... Ainda não é o primeiro encontro. Esses quatro encontros são quatro encontros do narrador com o personagem que ocorre na Rua do Ouvidor, em diferentes romances de Machado de Assis, ao longo do tempo. Eu começo mostrando uma citação de um conto de Machado, em que mostra a importância da Rua do Ouvidor para a época. Um personagem diz que a Rua do Ouvidor resume o Rio de Janeiro. Aí a Rua do Ouvidor, imagino eu, no finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, o primeiro conto é pouco conhecido. Eu começo com um conto da juventude de Machado, que chama Felicidade pelo Casamento. Esse conto de 1866, o Machado tem 27 anos somente. É a história de um provincião que chega para resolver problemas, negócios de família à corte, no Rio de Janeiro. E, ao chegar no Rio de Janeiro, ele, por problemas que ele teve na sua vida do interior, ele é um personagem, ele é um narrador, coisa que é rara nessa época da produção de Machado. É um escrito todo em primeira pessoa e bastante pessimista, que lembra muito o Brascubas, com citações de Pascal, Eclesiastes. E, assim que ele chega no Rio de Janeiro, ele vai à Rua do Ouvidor. Então, é o encontro do narrador com a Rua do Ouvidor. Essa é a passagem que eu vou citar para vocês desse encontro agora. Quando ele vai conhecer a cidade, vai logo, evidentemente, na Rua do Ouvidor, que resume o Rio de Janeiro. E ele diz, passei os primeiros dias a ver a cidade. Vi muita gente boquiaberta diante das vidraças da Rua do Ouvidor, manifestando no olhar o mesmo entusiasmo que eu, quando contemplava os meus rios e as minhas palmeiras. Lembrei-me com saudade das minhas antigas diversões, mas tive o espírito de não condenar aquela gente. Nem todos podem compreender os encantos da natureza. E a maioria dos espíritos só se nutrem de quinquilharias francesas. Agradeci a Deus não me ter feito assim. Não me detém nas impressões que me causou a capital. Satisfi a curiosidade e voltei aos meus hábitos e isolamento. Então, o narrador dessa narrativa, desse conto, que é o F.S., ele vem do interior e fica chocado com a vaidade da corte. Visita a Rua do Ouvidor, onde constata essa vaidade. Essa é das lojas e das pessoas. Isso contribui para a narrativa pessimista que escreve, com citações de Pascal e do livro da Eclesiastes. Mas a infelicidade dura somente enquanto não encontra a paz doméstica, que é uma expressão recorrente nos primeiros contos de Machado, formada pelo doutor Magalhães, um médico que tinha a fisionomia de Abraão, seu irmão, e a filha Ângela, que morava em Andaraí, na época, nos bairros menos urbanos da cidade. Nesse ambiente que, eu cito, excluía todas as superfluidades sem valor para dar lugar a tudo que entra nas preferências dos espíritos cultivados, o narrador descobre que nem tudo é miséria e vaidade. Perde a misantropia que o levou a escrever narrativas pessimistas, casa-se com essa personagem Ângela, com quem, juntamente com o sogro, o irmão do sogro, abandona o Rio de Janeiro, retornando para o interior. Então, a felicidade pelo casamento... Apesar de tentarem, não tiveram filhos, talvez, Dom Casburgo, bem antigo, a gente não sabe, e não deixaram a cidade do Rio de Janeiro. Esta visão negativa da vida urbana permanece sofisticando, pelo menos, até Isaú Jacó e Memorial de Ares. Por exemplo, o poder da vida social urbana de corromper, destruir e alimentar a vaidade humana é o pano de fundo do romance Quincas Borba. Rubião começa a sua desgraça quando entra no trem onde conhece Pá e Sofia, saindo de Minas, do interior de Minas, com destino ao Rio de Janeiro. Então, podemos dizer que a visão do mundo do Machado, aos 27 anos, tem uma contraposição entre a vida urbana simbolizada com a rua do ouvidor e o casamento, que ocorre fora, separado dela e se concretiza no interior e não na vida urbana. Então, colocando isso em termos filosóficos, a gente faz uma contraposição entre a visão que está presente, entre uma aparência que é falsa e uma realidade que se contrapõe a essa aparência. A coisa vai mudar substancialmente nas memórias próximas do Brás Cubas, que é onde eu aponto esse segundo encontro que ocorre na rua do ouvidor, 14 anos depois desse primeiro. O contexto do encontro da rua do ouvidor é o seguinte. No final de prolongado relacionamento amoroso com Virgília, gozando da intimidade e confiança do marido da Virgília, o Lobo Neves, o relacionamento de Brás com Virgília, já é adulto, já é quase público, embora não assumido. Este é o contexto do encontro casual de Brás Cubas com o Lobo Neves, relatado possumamente pelo narrador, uma memória exposta, com sua pena de galhofe e tinta de melancolia. Desta perspectiva, já com o distinto autor, o narrador analisa a rua do ouvidor. Então, se o primeiro encontro foi, o primeiro é o encontro do narrador com a rua do ouvidor, essa é uma análise da rua do ouvidor pelo narrador. Essa é a passagem. Poucas horas depois encontrei Lobo Neves na rua do ouvidor. Falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga e deixou-me depois de muitos cumprimentos. Lembrava-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu, então, que ele tinha medo, não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência, tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo e invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite imposto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, cuido que ele estaria pronto a separar-se, mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo, tornou impossível o desforço, que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar separação conjugal. Teve, então, de simular a mesma ignorância de outrora e, por dedução, iguais sentimentos. Esse episódio é objeto do capítulo comentário seguinte, cujo título é A Solda. Eu cito. É uma boa solda a opinião, tanto na ordem doméstica como na política. Alguns metafísicos bilhosos têm chegado ao extremo de Adarim como simples produto da gente xoxo-mediocre. Um exemplo de tal metafísico é o narrador de Felicidade pelo Casamento do Conto Anterior. Mas é evidente que bastava considerar os efeitos salutares da opinião para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens a saber do maior número. Então, embora com ódio mortal de Brascubas, Lobo Neves é constrangido pelo medo da opinião a simular, veja aí, a falsidade, a antiga amizade, pois, do contrário, como servo de funtautor, tornaria público que ele sabia ter sido traído. O relacionamento já era quase público. O interesse político e a vaidade impedem o extravasamento do sentimento de ódio. O mesmo vale para a manutenção do casamento com Virgília, pois a separação revelaria que ele sabia da traição. Brascubas conclui que a opinião é uma solda das instituições domésticas e públicas. Ela não é mais simplesmente falsa. Ela é o cimento da vida social, ou, como ele dizia na época dos primeiros contos, a vida exterior do homem corrompido. Como pensa Agostinho, as instituições sociais são simulacros que viabilizam o homem corrompido, escravo das concupiscências. As instituições sociais servem justamente para evitar a destruição recíproca dos indivíduos marcados por paixões libidinosas. Assim, diferentemente do primeiro encontro, a vida social, que guarda a mesma negatividade e falsidade moral já denunciada no primeiro encontro, está agora internalizada e sofisticada, já não apresentando a alternativa da simples rejeição. A vaidade própria da rua do ouvidor já não é algo exterior, como aparece ao olhar do narrador de felicidade pelo casamento. Mas, na visão de Brascuvas, há algo que penetra até o fundo do coração dos homens. Então, a visão do mundo do Machado aos 41 anos, a rua do ouvidor é, usando a expressão dele, a solda do casamento, a aparência penetra e corrompe a realidade. A vida exterior, aquilo que era uma vida exterior, a falsidade da aparência, atinge o ânimo da interioridade dos indivíduos. Então, esse é o terceiro encontro, é do Dom Casmurro, 19 anos depois, do Memórias Próximas, Machado agora já tem 60 anos. Novamente, o contexto do encontro. É quando o ventinho desce contrariado da Tijuca, pois queria ficar mais tempo por lá, onde passou uma semana no céu, por título do capítulo. 101, anterior a esse que eu vou citar, em lua de mel com Capitu. A Tijuca, bairro vizinho Andaraí, onde o narrador de felicidade pelo casamento encontrou a paz doméstica do doutor Magalhães, era também um dos bairros menos urbanos da cidade do Rio de Janeiro na época. A lua de mel foi a consumação do que foi ardentemente perseguido e alcançado por Pentinho e Capitu dos acontecimentos narrados na primeira parte do romance. Já retirado, o narrador Casmurro recorda como ter casado, é o título desse capítulo que eu vou citar, significou a perda da perspectiva ingênua e feliz, embora atribulada, que tinha até o casamento. Então, podemos dizer que, nesse encontro aqui, o narrador se descobre na rua do ouvidor, ele perde a ingenuidade romântica que ele tinha antes de se casar, com Capitu. O narrador, portanto, se descobre na rua do ouvidor como possuindo uma dimensão, ele mesmo, exterior. Exatamente como Jacobina descobre a alma exterior no conto Espelho, perdendo a perspectiva ingênua que tinha até então. Então, essa é até o encontro. A alegria com que Capitu pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro e o braço para andar na rua, tudo bem mostrou que a causa da impaciciência de Capitu, que ela queria voltar logo, né, da Tijuca, eram os sinais exteriores do novo Estado. Não lhe bastava ser casado entre quatro paredes e algumas árvores. Precisava do resto do mundo também. E quando eu me via embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam, quem são? E um sabido explicava, este é o doutor Santiago, que casou há dias com aquela moça, dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na Glória, as famílias residem em Mata Cavalos, e ambos os dois é uma mucetona. Na narrativa, esse retorno marca o fim do período idílico da memória da infância e adolescência para começar a memória do período conturbado do casamento. Marca a transição no romance do céu, que é o título do capítulo anterior, para o inferno, de casado. A aparência é agora fundamental para a mulher e o narrador descobre, também para Bentin, que perde a perspectiva ingênua romântica da paz doméstica afastada da vida social, que era uma visão semelhante à do narrador de felicidade pelo casamento. Adotando uma perspectiva casmurra, semelhante à perspectiva do narrador de felicidade pelo casamento antes de se casar com o anjo. Há uma inversão em relação a esse conto da juventude. O casamento era o lugar alternativo ao espaço público social representado pela rua do ouvidor, no primeiro encontro. Agora, ele não se completa fora desse mesmo espaço. A descida da Tijuca para a rua do ouvidor, do céu para a terra, significa que o casamento adentra o espaço público. Como, no segundo encontro, lá do Bras Cubas, mostra a intrusão do espaço público no casamento. É a solda do casamento. É o que mantém o casamento lá nas memórias do esposo. A narração desse terceiro encontro não exibe propriamente uma análise da rua do ouvidor como o anterior. Não se trata de revelar uma realidade racional, passional, constrangida pelas aparências sociais. Nesse terceiro encontro, a entrada do casamento na rua do ouvidor significa o ocultamento da verdade pela aparência. Então, visão do mundo aos 60 anos, o casamento adentra a rua do ouvidor, ele passa a ser visto como um elemento da vida exterior, exatamente como aquelas vitrines que o narrador de felicidade pelo casamento via e condenava. Agora, o casamento é ele próprio a ser exibido na rua do ouvidor. Então, a aparência obscurece a verdade. Esse é todo o drama de Bentinho. Essa vez capítulo, qual é a verdadeira natureza de capítulo, traidor ou não. Isso está escurecido pela aparência. Então, esse é o terceiro encontro. O último encontro é no último romance de Machado, que esse ano comemora exatamente 100 anos de publicação do Memorial de Aires, que é nove anos depois do Dom Casmo. Então, aí, a situação é idêntica do encontro anterior. Fidel e Tristão, que são os protagonistas de Memorial de Aires, passeiam na rua do ouvidor logo após a lua de mel onde encontram Aires, que é o narrador desse romance. O narrador é agora um observador, como o narrador de felicidade pelo casamento. E não é um analista ou um bem-memorialista. Só que agora ele observa o casamento que se integrou à rua do ouvidor. Então, essa é a passagem. Diz o Aires, o Memorial de Aires em forma de diário. Então, ele anota num dia, hoje apareceram os recém-casados pela primeira vista, Tristão e Fidel. Encontro casual na rua do ouvidor. Iam a compras. Gostei de os ouvir e ainda mais de a ver. A graça com que ela dava o braço ao marido e deslizava na rua era mais completa que anterior ao casamento. Obra do casamento e da felicidade. Iam ouvindo, iam falando, iam parando aos mostradores. O narrador muda de lugar comparativamente ao terceiro encontro. Note a diferença entre a sua perspectiva e a imaginada do público nos encontros anteriores. Agora, ele é público, o narrador. Está boquiaberto como os cariocas percebidos pelo narrador de felicidade pelo casamento face às vitrinhas da rua do ouvidor. Compõe a opinião que foi observada e analisada por Brascubas em suas memórias próximas. Vê um casal recém-casado desfilando pela rua do ouvidor exatamente como Beno Santiago se viu com Capitu, admirando ele, Guaires, a beleza de Fidelia recém-casada com o marido exatamente como Bentinho imaginou a admiração pelo público da beleza de Capitu. Uma bucetona recém-casada consigo mesmo. O personagem narrador agora não é um ex-marido que recorda a vida de casado, é um observador afastado. Não é um observador surpreendido e decepcionado com a rua do ouvidor como no primeiro encontro. Não é um observador que flagra os mecanismos de controle social e de sujeição individual na rua do ouvidor como Brascubas no segundo encontro. Não é um observador de si mesmo que rememora distanciado no tempo a perda da ingenuidade no reconhecimento da força da vida social como Dom Casmur no terceiro encontro. Agora ele é simplesmente um observador que reconhece a importância do cenário urbano da rua do ouvidor na vida humana. Então, visão de mundo do último machado aos 69 anos o casamento conciliado com a rua do ouvidor. O olhar do observador do narrador se fixa na aparência em seu aspecto estético sem se preocupar mais com a verdade que estaria sendo oculta por essa aparência. Então, como conclusão, quatro encontros quatro etapas da construção da perspectiva do ouvidor. No primeiro encontro a aparência se contrapõe à realidade. E isso, em termos de filosofia a gente chama de uma perspectiva dogmática. A aparência é falsa. O filósofo busca a verdade por trás dessas aparências. No segundo encontro a aparência essa aparência que é falsa penetra até o ângulo da realidade. Então, você tem aí uma perspectiva da corrupção do homem. O homem é só a aparência. O do vazio do homem, que é a perspectiva de Pascal, que foi uma influência enorme em Machado de Assis, de toda essa antropologia do homem corrompido jacenista, agostiniano. No terceiro encontro, a aparência obscurece a realidade. É todo um enigma de Capitu que corresponde à perspectiva cética clássica. Quer dizer, não posso dizer, não tenho acesso a uma realidade. Estou preso uma aparência, mas eu tenho a perspectiva, a nostalgia de uma verdade por trás dessa aparência que eu não tenho meios epistêmicos para alcançá-la devido à debilidade da razão e dos sentidos nos argumentos dos céticos antigos. E, na quarta, finalmente, no quarto encontro, a aparência é o objeto último da percepção. não há mais a perspectiva de uma verdade por trás dessa aparência e essa perspectiva eu chamaria de cético-estética machadiana. Muito obrigado. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo o convite do IAT, as pessoas do Carlos e do Antônio para participar dessa mesa. Uma participação, como o Roberto disse, difícil, complexa, e eu não posso nem alegar que eu não sabia que seria assim, porque, sendo um convite vindo do IAT ou um convite vindo do jogo, costuma sempre ser assim. A primeira reação é um temor, e agora, como é que eu vou fazer? E é assim porque é um convite que nos tira lá daquele nicho confortável onde a gente costuma se abrigar dentro da universidade e nos expõe a ter que discutir temas novos. e o segundo sentimento é esse, é o sentimento mais interessante, é um sentimento gratificante de aprender coisas novas, de travar contato com formas de pensar diferente, com ideias diferentes, e é exatamente a sensação que eu tive quando, primeiro, pude ler uma parte do material que o Takahashi preparou, e o artigo que o Zé Renda apresentou, e aqui, de novo, quando assisti as duas apresentações. o que eu vou fazer, basicamente, é falar de algumas questões que me surgiram a partir da leitura e agora das apresentações, mas no sentido de cobrar de vocês mais coisas, eu queria ouvir o que vocês pensam a respeito de questões ou ideias que surgiram exatamente a partir daquilo que vocês fizeram. Por favor. Eu podia te pedir para se apresentar, por favor. Ah, sem problema, é o Serqueira, professor aqui do CD Plata, faz. Professor de Economia. Está brincada, né? Está brincada. Zé Raimundo, começando então pelo Machado, que eu acho que ficou claro que mais do que pelo centenário, mais do que pela importância em que se... ou pelo valor de patrimônio que o Machado tem, ele tem muito a nos dizer sobre as questões que eu quis discutir. Então, o retorno a ele é muito interessante na medida em que ele te permite abordar uma série de temas que eu sei que são caros para a sua própria produção filosófica. Mas, uma das coisas que você promete logo no começo do texto, que é referir-se à importância da vida urbana na estruturação da visão de o mundo do Machado, na verdade, isso é, em parte, atendido, o texto de fato se vale disso, contra a posição entre a Rua do Ouvidor e a Província ou os bairros afastados, etc. Mas, ao mesmo tempo, me surgiu, digamos assim, a demanda de talvez querer de você alguma coisa adicional que seria quase um retorno ao passado da sua formação, uma coisa mais sociológica. Quer dizer, em que sentido a gente pode atribuir as mudanças históricas que estão acontecendo no Brasil e, particularmente, lá na corte no final do século XIX, processo de urbanização acelerado, mudança de costumes, etc., até que ponto o Machado é um produto disso ou até que ponto ele está escrevendo contra a sua época. Essa relação, sem cair em nenhum mecanicismo, mas essa relação de influência e, ao mesmo tempo, de apropriação que um autor como ele pode fazer daquilo que está acontecendo ao seu redor, um esforço maior de contextualização. Até que ponto você acha que isso seria produtivo? Até que ponto isso te interessa? Ou é algo que você pensaria, o que você pensaria a respeito disso? Uma outra questão que me ocorreu tem a ver com uma coisa que aí sim tem mais a ver com o meu trabalho, que é o problema de fazer história das ideias, no seu caso, história das ideias filosóficas, num país como o Brasil. Num país onde a formação de um sistema cultural, de um sistema literário, de um sistema filosófico, é atrasada. Ela vem tarde. Em função da dispersão, de todas as características estruturais que a sociedade brasileira tem, que nós conhecemos já bastante, o que, de certa maneira, é um problema, mas, ao mesmo tempo, abre uma série de possibilidades novas. Uma possibilidade, ou pelo menos possibilidades interessantes. Uma das possibilidades é exatamente a de ser explora, que é de buscar um escritor, alguém que está preocupado em fazer literatura, um lugar para refletir sobre o desenvolvimento de um conjunto de ideias e teses filosóficas. Aí, o que eu gostaria de ouvir de você, é um pouco isso, é uma reflexão em torno disso. Quais são, de um lado, as vantagens que isso oferece, e, de outro lado, as limitações. E aí, uma coisa que me ocorreu ao longo da leitura, é um pouco isso, em relação a isso, mas desdobrando essa questão para um aspecto particular. Até que ponto, por exemplo, a gente pode pensar a evolução que você traça, do dogmatismo até o ceticismo, o último texto, que é uma evolução dos personagens, às vezes, do personagem narrador, mas dos personagens do Machado, até que ponto a gente pode pensar essa evolução como uma evolução do próprio Machado. nós estamos falando do ceticismo do Machado, nós estamos falando do ceticismo dos seus personagens, na medida em que são textos literários, não são textos que têm a intenção de defender uma tese filosófica. eu acho que é isso, que é muito rico, e é rico, inclusive, nesse sentido, que nos coloca, ao tentar fazer a história das ideias, o desafio de sair das técnicas, dos métodos convencionais. Esses seriam os comentários que eu teria para fazer inicialmente. Bom, quero agradecer as questões, a leitura e as questões excelentes, como colocadas aí, as duas, duas fundamentais. E, sobre a primeira, eu vou, talvez, renegar o meu passado sociológico e remeter você a outro, quer dizer, o Machado como um observador privilegiado da vida urbana, do processo de urbanização da sociedade brasileira, da mudança do regime monárquico republicano e as diversas implicações sociais, políticas, econômicas, tudo isso é uma, é um tipo de estudo que é bastante feito em Machado de Assis, ele se presta muito a isso porque ele é de fato um observador muito acurado do que se passa em torno dele. E você tem estudos aí de grande qualidade sobre isso, eu citaria o do Roberto Schwartz, que vai propor uma interpretação da obra de Machado em função das condições sociais, sociológicas, da sociedade brasileira em transformação na época do Machado e essa, eu diria até que é uma vaga de interpretação do Machado bastante recorrente pela influência do Roberto Schwartz e de um outro americano chamado John Glebson, que também tem essa abordagem e a minha perspectiva é o papel da vida urbana é mais como um lugar onde são tematizadas questões filosóficas em Machado. Quer dizer, a vida urbana, a percepção que ele tem ou narradores dele tem determinados aspectos dessa vida urbana, da vida urbana do Rio de Janeiro, etc., permitem uma leitura de determinadas questões de cunho epistemológico e também ético que tem essa preocupação, permitem a análise dessas questões que foi, então foi esse o meu olhar, que aí já vai encaminhando para essa segunda questão, que essa aí sim realmente eu me sinto assim na obrigação de dar uma resposta melhor do que essa primeira que simplesmente remete a outros estudos. E aí, justamente, devido ao adiantado da hora e monopolizar muito aí o tempo, eu diria o seguinte, que a opção por fazer esse estudo do Machado de Assis num viés de filosofia tem muito a ver com um pouco que a gente viu aqui, um pouco um passão, mas que a palestra da professora Regina tocou, que é, eu acho, como o Machado de Assis, o que era filosofia na época de Machado, que é o problema onde você falou do problema da história das ideias no Brasil. Então, num certo sentido, eu acho que a opção de Machado por fazer literatura, esse aí era, vamos dizer assim, nós estamos aqui no IEAT transdisciplinar, mas é, vamos dizer assim, o campo em que foi possível para ele fazer filosofia, a boa filosofia, e não o cânone da disciplina filosófica e da ciência da época de Machado, que era fortemente marcado pelo positivismo, pelo evolucionismo social, que ele critica, que ele tem, ele marca um distanciamento muito grande disso, que ele é muito cético em relação a todo esse horizonte filosófico de sua época. Então, eu acho que na literatura ele encontrou um caminho de apresentar algo de diferente do que isso. Ideias, por exemplo, justamente que eu acho construir uma perspectiva cética que era totalmente contrária ao entusiasmo com a ciência, com o evolucionismo, com o Spencer, com o certo chamado Darwinismo social, que ele ridiculariza, por exemplo, lá no personagem filósofo dele. Um monte não se pode buscar a filosofia do Machado de Assis no personagem filósofo dele, que é o Kinkas Borne. filósofo que tem a doutrina do humanitismo, que é uma caricatura desses evolucionismos. Então, justamente, uma perspectiva, eu acho, no contexto filosófico intelectual brasileiro, cética, inspirada no Pascal, no Montaigne, em outros autores da tradução mais afinados ao pensamento de Machado, se expressaria melhor no campo literário do que no campo filosófico. Então, enfim, sobre a questão também que é muito interessante, que é, você coloca, seria a perspectiva de Machado ou do narrador, realmente, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, isso aí é que eu tenho algumas reservas com o trabalho de Schwartz e do Gledson, voltando à sua primeira questão, que é a preocupação de não usar o Machado, eu tento editar isso no meu trabalho como um meio para outra coisa, como, simplesmente, um historiador, a obra dele como um documento histórico, isso é uma coisa que me incomoda, eu acho que isso pode ser feito, mas eu acho que o maior interesse está em ver justamente a própria obra de Machado no seu valor literário e que contempla esses outros valores filosóficos e outros, e aí, na verdade, o que eu acho que tem é a construção de um personagem narrador, por isso que eu tenho um livro sobre o esteticismo Machado de Assis em que eu nunca atribuo o esteticismo à pessoa de Machado de Assis, são perspectivas que ele constrói no interior da ficção, e há outras perspectivas que se contrapõem a essa perspectiva estética que eu destaco também no interior da ficção dele, então eu acho difícil você dizer que é o Machado, embora haja uma recorrente, é uma tendência da ficção do Machado dos grandes romances, a narrativa em primeira pessoa, o narrador omiciente abre mão da sua iniciência, que eu acho que é um componente do dogmatismo, você tem conhecimento de tudo, e você passando com uma perspectiva que em teoria da literatura é só de um foco narrativo restrito, é um ponto de vista restrito, que não te dá mais a realidade dos fatos da coisa, é sempre a perspectiva situada de um observador, e eu acho isso muito interessante, porque eu acho que preservar esse perspectivismo é importante para ver o que está em jogo, a filosofia que está em jogo ali, ao passo que determinadas interpretações do Machado que muito rapidamente saem da perspectiva com uma visão que seria a visão do Machado ou o que de fato está em jogo ali naquele romance, eu acho que seria desvirtuar essa perspectiva cética que é trabalhada ao longo da minha leitura da obra do Machado. Eu não sei se... Bom, então a gente vai passar aí a Brilha para perguntas aí para o público aí sobre essa última mesa, parabéns aos dois, professores residentes, agradeço a uma e de novo a Roberto, porque com o debate do outro desse nível, eles podiam passar para residentes mesmo. Isso é internar. É, isso é internar. Bom, então vamos passar para as perguntas. Como não tem pergunta, vamos continuar. Bom, depois das perguntas, que a gente vai ser o mais rápido possível, aí sobe o João, o Chico e eu para a gente lançar o livro, o Chico, ele fala e a gente já desce para ver a arte computacional. Pode ser? A gente sobe. A pergunta para o Zé Raimundo, Zé Raimundo, eu entendi a sua fala, uma coisa que sempre me intrigou, é uma interrogação que o Machado se faz, muderei eu ou mudou o Natal? Pela sua, pelo que eu ouvi aqui hoje, você resolve a questão de dizer, mudou eu, mudou o Machado? A Rua do Ovidor, aparentemente, continuou a mesma, mas a percepção dos sujeitos aí foi mudando, do dogmatismo ao ceticismo, etc. Mas será que é isso mesmo? Será que a Rua do Ovidor também não mudou? Pouco a pergunta do Hugo, não tem aí uma mudança da prova de 66 a 1908? Não terá mudado esse contexto urbano? Então, na linha do Hugo, isso é um ponto. O segundo, a Rua do Ovidor não seria uma metáfora da vida moderna, da cidade moderna, ou talvez da alma humana, quer dizer, dependendo da resposta que eu sei como é que você encara esse negócio, a resposta que você parece que sugeriu que a Rua do Ovidor é, como é, está falando da alma humana, não é da vida urbana. No fundo, a questão da Rua do Ovidor aí é quase que um álibi para falar de alguma coisa de uma constante. É isso, a minha leitura do que você disse é essa mesma e uma outra questão derivada é que na medida que você diz que há um movimento do jovem Machado, há um velho, maduro Machado, do dogmatismo que você condena até o ceticismo, você está um pouco percorrendo com a história da filosofia, não é? Pascala, etc., e tal, até o dogmatismo que seria não o pirrônico, não é? De Montaigne, mas um dogmatismo ou um ceticismo adjornado, etc., é isso mesmo, o machado na sua obra, na sua visão de mundo, reconstituiu uma história, evoluiu filosóficamente, então. Eu agradeço questões muito pertinentes. Eu queria comentar o comentário do João Antônio, só uma questão, essa pergunta que o João coloca, será que aí que você também colocou, será que a rua do ouvidor não teria mudado? Eu acho que é preciso lembrar que, claro que a rua do ouvidor mudou, e mais do que mudou, o machado, ele muda também com a criação, por exemplo, da Associação Brasileira de Letras, o poder que o machado vai construir no interior dessa associação, à medida em que a associação vai ser um ponto fundamental para a reorganização do campo intelectual, e mais do que isso, não nos esqueçamos que o machado, ele se torna uma pessoa também de muito poder, não é? O machado, ele passava todas as suas tardes, saía da repartição pública, passava todas as suas tardes na Livraria Garnier, onde ele tinha uma influência enorme sobre todo um grupo de intelectuais, e isso pode ser localizado nas crônicas de Brito Broca e de vários outros, ele passava suas tardes ali, tinha poder, e mais do que isso, tinha poder na própria Associação Brasileira de Letras também, não é? Aonde, por exemplo, ele impôs o nome, por exemplo, do filho do... do Zé de Alencar. Do Zé de Alencar. Do Mar de Alencar. Do Mar de Alencar. Exatamente, quer dizer, foi o primeiro grande problema, não é? Que eles vão encontrar, vai ser com a imposição dele, inclusive, do Mar de Alencar. Então, eu só queria lembrar isso, eu acho que muda a rua do Ovidou, muda também, provavelmente, o machado. A sua exposição me fez me lembrar um livro do Jacques Legoff, chamado As Idades Médias de Michelet, aonde ele vai mostrando também que, ao longo da vida, o Michelet foi escrevendo sobre idades médias muito diferentes. Então, eu acho que é um conjunto de mudanças históricas, urbanas, que estão colocadas aí e de relações também no próprio campo intelectual, que se constituiu ao longo desses anos. Só para a linha para esquentar e a conversa. Eu não sei se isso... Eu fiquei um pouquinho inibido no começo, porque eu perdi, infelizmente, eu tive que sair para resolver um negócio, perdi parte da discussão, eu não sabia se isso já tinha sido abordado. Mas, um estranho, um nin, quer dizer, a pessoa que veio de fora, que é o cientista aqui, eu me pergunto, às vezes, e isso é provocativo, como importante é você descobrir a voz do Machado de Assis. Se o Machado de Assis quisesse que você soubesse a voz dele, ele teria escrito um tratado de filosofia e não escrito ficção. quando ele escreve ficção, significa que ele tem múltiplas vozes. Cada personagem, de uma certa maneira, tem uma personalidade própria. E, na verdade, o que é importante é a obra de ficção, não a filosofia do Machado, porque, às vezes, pode ser que ele não fosse um filósofo tão importante, ou original. Pelo que você fala, ele é bastante derivativo como filósofo. E a outra pergunta, quer dizer, recentemente, eu tive a oportunidade, tem um livro que saiu nos Estados Unidos, teve algum impacto, chama O Clue de Jane Austen, não sei se alguém já teve tempo, e que é um grupo de pessoas, assim, totalmente normais, não acadêmicas, que se reuniram para discutir a obra de Jane Austen, que é uma obra de complexidade, de uma profundidade muito grande. Tem uma hora que uma fala assim, mas aquela personagem, é gay. Outro fala assim, não, mas peraí, ela não é gay. Aí ela chega à conclusão de que a Jane Austen tinha criado uma personagem gay sem que ela soubesse que a personagem era gay. Então, aí começa a haver a questão da vida própria dos personagens, se realmente o autor tem o controle dos personagens o tempo todo, ou se os personagens adquirem vida própria. Eu acho que, eu estou sendo provocativo justamente para... eu sou a Eliana Dutra, já posso responder a sua pergunta. Eu acho que ela chamou a atenção por aspecto da mudança do status social de Machado. O tipo de mudança que eu tentei chamar a atenção, que eu vou chamar a atenção, é a mudança de uma visão de mundo de Machado. É claro que uma coisa está relacionada à outra, mas eu não fiz essa relação entre as duas coisas. A mudança de... Eu acho que é uma mudança, sim, eu acho que a visão de mundo do Machadinho é completamente diferente da mudança do Machado já madura. Eu acho que Memórias Póstumas de Braços Públicos é um marco, não é uma mudança ali somente de forma literária, como é ressaltado, mas há toda uma nova visão de mundo ali, um pessimismo. O Machadinho, se você olha crônicas e contos e outros documentos, ele era muito mais entusiasmado com ideias iluministas, de reforma da sociedade, e se percebe também uma religiosidade, um primeiro Machado, eu acho, um cristianismo, e que, por exemplo, eu acho que ele, dessas duas coisas, ele se afasta completamente a partir de Memórias Póstumas de Brascuda. Você tem a crítica ao cientificismo da época, que o contagiou, a gente pode ver isso em alguns textos da época desse primeiro conto e até antes, e também, eu acho, eu vejo Memórias Póstumas como uma crítica muito grande à visão de mundo cristão. Então, há a mudança, há também a mudança da Rua do Ovidor, e aí o Machado, cronista mesmo, aponta, ele tem uma crônica muito boa, que foi quando, na morte do editor dele, do Garnier, quer dizer, ele tem toda a dor da perda, ele era muito amigo, mas também tem o veio humorístico de Machado, ele imagina, quando ele está sendo, ele comenta, ontem levaram ele, o Garnier, para o São João Batista, reverteria blocum tum, está lá, aí ele bateu lá, o Garnier, não, não é esse o meu lugar, me levem para a Rua do Ovidor, que é onde ficava a livraria do Garnier. Aí ele, nostalgicamente, porque ele está nesse momento de perda, ele diz que fechou a livraria e a editora Garnier, e ele começa a dizer de outras coisas que fecharam, e tem novas, então mudou a Rua do Ovidor, e ele fala isso com nostalgia, então mudou também a Rua do Ovidor, e mudou. Agora, essas mudanças aí, eu acho que são diferentes, porque eu vejo, talvez um pouco como filósofo, e não como sociólogo, mudanças decorrentes de um debate com a filosofia, e aí, entrando já na questão do professor Sérgio Pena, eu acho que a filosofia, em primeiro lugar, eu concordo inteiramente com a sua preocupação, eu cheguei a falar isso aqui, eu acho que não podemos reduzir Machado, seja um historiador, seja um filósofo, e não é nenhuma coisa nem outra, e eu tento evitar isso, e eu acho que a natureza do discurso literário de Machado é um dado que não se pode de forma alguma abrir mão em qualquer análise da filosofia presente, porque esse discurso literário é importante para o tipo de visão de mundo filosófico que está exprimindo, e não é à toa que é uma ficção, e com ficção a questão de uma verdade, de uma realidade, é colocada num termo, talvez, a literatura seja um tipo de discurso mais adequado para uma perspectiva cética do que um discurso propriamente filosófico tradicional. Então, eu acho que não se pode abrir mão desse registro. E aí, eu concordo inteiramente nessa multiplicidade de perspectivas, mas eu acho que se destaca uma perspectiva cética, que eu acho que, como em toda filosofia, na filosofia é diferente das outras ciências, eu acho que o debate se dá sempre num diálogo com a história da filosofia. Eu acho que a palestra do professor Ricardo Takahashi também traz isso, porque toda discussão de ciência e tecnologia é uma discussão enraizada em toda uma tradição dos gregos, passando pelo Renascimento até os contemporâneos. E eu acho que o Machado faz esse diálogo e, nesse diálogo, ele chega a uma visão de mundo, que eu estou chamando de filosofia, que é a própria, que é um tipo de perspectiva cética que me parece bastante original. E que, eu acho que, num contexto, voltando a um ponto do professor Hugo, em que, em termos filosóficos, o pensamento brasileiro era bastante pobre na época do Machado, eu acho realmente algo que precisa ser destacado como uma contribuição importante no campo da filosofia. Mesmo porque a gente se interessa em filosofia, não em literatura, é interessante ler o Machado. oagre, oagre. Oagre. Obrigado.